O nome da música é Ranchinho, repertório novo! Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho Ranchinho, no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu